Estou aqui com o vereador José Carlos Marinho, vereador que apresentou uma proposta polêmica aqui na Câmara, que é a redução do salário dos vereadores para R$ 1.500,00 lá na legislatura de 2029. Antes, em 2024, na eleição dos vereadores que se elegerem, passaria a ganhar um salário de R$ 3.000,00. E na próxima legislatura, no ano que vem, os vereadores teriam um salário de R$ 6.000,00. Vereador, parece que a turma não levou muito a sério essa proposta na casa. É, de fato, os vereadores, alguns vereadores, até alguns estão falando na imprensa, que não é o caso do Paulera, que eles estão achando que o meu projeto é chacota, que esse projeto não é bom. E todo mundo sabe que um projeto desse precisa de 12 votos. Agora, eu conversando por quase todos os vereadores, eles são contra. Então, não adianta eu ficar gastando o tempo da imprensa, gastando o meu tempo, gastando o tempo da Câmara, se eu não for ter os votos. Então, se esse projeto entrar nessa casa esse mês ainda, eu devo pedir vista por 10 sessões e a gente vai voltar a discutir com os vereadores. Mas, se os vereadores não me acompanhar e entender que o momento, para 2024, o salário que tem que começar a cair, o que eu posso fazer? Eles acham que é porque eu não sou mais candidato, que eu estou colocando esse projeto. Eu já acho que eles estão enganados, porque todo mundo sabe que eu estou apoiando o meu filho para vereador. Então, eu não ia colocar meu filho para roubado. Eu falo que esse projeto é bom. Esse projeto vai fazer que a população entenda que os vereadores estão fazendo isso aqui, porque gostam, porque gostam de trabalhar para a cidade. Agora, se eles não entendem essa posição minha, o que eu posso fazer? Vou pedir vista por 10 sessões e hoje parece que eu tenho 4 ou 5 votos só para entrar e perder. Daqui 10 sessões, no próximo ano, eu devo retirar esse projeto. Agora, se eles forem comigo, a gente continua com esse projeto, fazer de tudo para que ele seja aprovado. Retirar o projeto por quê? Para evitar desgaste no eleitoral? Você acha que os vereadores não estão dispostos a isso? É, não é eleitoral. Eu estou acompanhando também algumas ONGs, algumas associações, que eles também são contra. Eles acham que não, que eu estou fazendo isso, mas no caso da eleição, mas eu não sou candidato. Mas é retaliação ao projeto do Fábio Marcones, que propôs a redução do número de cadeiras? Você apresentou para retalhar esse projeto do Fábio? Ou prejudicar a tramitação dele? Não, não. Eu coloquei junto contra o Fábio que é dois projetos polêmicos. A gente tinha condições de votar os dois juntos e passar os dois projetos. Apesar que hoje eu sei que o meu leva a pau e o Fábio também leva a pau. O Fábio também não tem os votos? Eu acredito que o Fábio não tem os votos. Qual que é a posição do senhor em relação ao projeto do Fábio? O Fábio, eu estou pensando, mas é bem provável que se eles não me ajudarem a votar o meu projeto, eu também devo votar contra o projeto. Tá certo. Obrigado, vereador. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho